Olá, estou aqui saindo do Hospital de Olhos Capixaba, aqui em Vitória, Espírito Santo. E uma outra dúvida frequente dos pacientes é em quanto tempo dá-se a recuperação da cirurgia da blefaroplastia? Então, o que eu posso orientar vocês? Em uma semana, nós normalmente retiramos os pontos da blefaroplastia superior e da inferior, ou seja, em 7 dias. Em 14 dias, nós tiramos os pontos aqui da elevação do supercílio, que é uma técnica hoje que a gente faz bastante para refinar o resultado da blefaroplastia. Então, em termos de retirada de pontos, 7 a 14 dias. Em termos de diminuição do edema, hoje, com os nossos cuidados pós-operatórios de maneira intensa, que a gente faz com fisioterapia, drenagem linfática, fitas de taping, a gente faz esse pós muito intenso aí com os pacientes. E aí, com 7 dias para tirar os primeiros pontos, a pálpebra já está bem mais desinchada. Com 14 dias, bem mais. Mas a gente não pode colocar esse tempo como se fosse retirar todo o edema da cirurgia plástica de pálpebra. Aí a gente pode colocar aí pelo menos 30 dias de maneira geral, mas a maioria dos pacientes com 30 dias já está com um aspecto muito bom da cirurgia.